E aqui depois do pé já feito, pessoal, eu vou posicionar, vou aqui ligar o corpo, vocês lembram aí que ele está centralizado, né? O bicho está aqui com a perna só, aí eu vou vir aqui na perna, vou mover, desligar a simetria, olha o que acontece se eu mover ela com a simetria ligada. Ela vai bugar a malha, tá vendo aí? Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que desligar a simetria e aí sim eu vou conseguir mover. Vou puxar aqui a perna para posicionar. Eu tenho que fazer o que? Pronto aqui, agora eu vou unir a perna, mas antes disso eu vou fazer uma igual do outro lado. Quando eu achar a posição correta aqui é mais ou menos essa aqui. Vamos ver aqui se está beleza. E aí 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 Pronto, a perna está aqui posicionada. Ela tem que ser colocada, ela tem que ser colocada de frente, é só mover ela para o lado aqui, ajustei a posição, porque é a pose neutra do bicho, né? Agora a gente vai duplicar a perna, e ao invés de mover até lá, essa seria a forma errada de fazer, colocar ela aqui no lugar, porque ela ia ficar duas pernas esquerdas no caso aqui, ou seriam direita, corrigindo aí, duas pernas direitas. Então, control Z Então, control Z O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou aqui A deformation Vou aqui em deformation e vou clicar Mirror E daí E daí a perna Espelhou do outro lado Agora sim Eu posso aqui Trabalhar com as duas Vou aqui em draw E vou unir as duas pernas Vou aqui em merge Merge down Agora as duas pernas estão unidas, o que eu trabalhar em uma Vai sair na outra V Uzit球 A mensagem Acresceria Luciano Absor boot Espelho Acresceria E daí Tu É Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui eu vou fazer o braço esticado. Esqueci de desligar a simetria, porque é a pose neutra do bicho, então eu não posso fazer já na posição, tenho que fazer o braço sem pose, ele tem que estar meio reto, usei a imagem de fundo só para conferir a proporção, mas de preferência que ele fique assim, sem movimentação alguma, pose de base aí. E aqui eu vou fazer o braço esticado. E o braço vai ficar aqui no meio, depois a gente vai pôr no lugar, mas por enquanto é isso. Vou dar uma pausa aqui no tutorial e no próximo vídeo a gente retorna aí com mais um tutorial de escultura no 3D, vou mostrar para vocês aí a continuação de onde a gente parou. então já deixa o like aí, curte e comenta o vídeo, um abraço e até o próximo. E aí E aí E aí